olá amigos sou grato pela atenção de todos olha que grata surpresa macadâmia já soltando suas primeiras hastes florais lembrando que é muda de semente tá lembrando que temos muitas mudas de semente adultas tá não é só muda de frutifra de enxerto que vai produzir rápido basta que você compre uma muda aí já bem adiantada aqui ó nosso bacupari de estalo aquele que eu mostrei que parece muito com a chachairua suas folhas ficam até pendente a folha é idêntica do achachairu boliviano esse aqui o bacupari de estalo muda também adulta no momento não está com frutos a fruta abana nada né estrela do norte aí pessoal pensa uma frutinha que demora ficar madura em essa aqui demora muito ficar madura que mais frutos ó vamp produzindo muda de achachairu adulta ainda temos achachairu boliviano né tá acabando oitenta reais muda de achachairu boliviano oitenta reais muda de enxerto essa daqui agora guaquica azul é uma das frutíferas mais belas e também da sua espécie também uma das mais saborosa é assim relatado pelo um dos maiores colecionadores do Brasil Brasil eu ainda não tive o prazer de provar também temos muda de cabeludinha vermelha adultas muda aqui de saputi com setenta centímetros a um metro de altura essas mudas tão custando oitenta reais temos mudas grandes do achachairu boliviano da muda de semente para quem quer uma árvore já grande bem formada aqui muda de saputi com frutos ó temos mudas a trezentos reais de saputi com frutos lembrando que temos muda de saputi ó de enxerto a partir de sessenta reais oitenta reais tá de vários preços temos também mamei aqui é uma muda de mamei bem grande tá mamei muda de mamei esse mamei aqui tá cento e vinte temos mudas menores a oitenta esse aqui é de cento e vinte também ó mudas menores a oitenta sapota branca tá temos mudas de sapota branca a trinta e a oitenta reais para quem quer uma muda de do viales doce ó com muitos frutos uma muda grande bem formada num vaso aí de sessenta litros tá temos também lembrando que temos mudas a sessenta reais de alporquia temos jabuticaba azul a partir de oitenta reais temos jabuticaba olho de boi tá a partir de trinta reais temos banana da terra olha o que aconteceu o pessoal muita correria não consegui escorar o cacho uma pena mudas grandes de frutinha leite ó muitas mudas aí de frutinha leite bem informadas temos muitas variedades lembrando que estamos enviando para todo o brasil temos muda de guaquica amarela mudas bem informadas guaquica amarela 40 reais ó mudas aí com tronco bem grosso com vários galhos lembrando que temos mudas a partir de dez reais né mudas de cupuaçu também muito bem formadas a oitenta reais ó lembrando que temos mudas de cupuaçu a partir de quinze a axaxairua mais aqui um lote de axaxairu de quatrocentos reais conseguimos fazer aí a trezentos e sessenta reais conseguimos dar dez por cento e olha como é que as nossas longanas estão vindo que maravilha muito muito florida nossas longanas as lixias my pink olha como é que as lixias my pink estão mudas aí com flores a partir de oitenta reais ó como estão florida e uma coisa bacana pessoal aquilo que eu mostrei para vocês ó lote aqui do ano passado e está vindo com flores tá isso é que é interessante ó lote do ano passado ó remanescente está tendo um pote ó pote de oito litros e temos também pitomba da malásia a partir de cem reais temos também mafai muda de mafai top cajamanga não de vários preços araçá araçá amarelo da restinga ó com cheio de flores e com frutos araçá amarelo da restinga temos também araçá boi e orgulho tá tem mudas produzindo vamos achar algum aqui com fruto para mostrar para vocês ótimo que maravilha ó araçá boi e orgulho esse araçá aqui é uma delícia você bater nele com leite já está vindo com mais flores esse araçá aqui pessoal boi e orgulho é interessante que você cultiva ele na meia sombra tá ele no sol prende ele queima muitas folhas tá isso eu consegui perceber aqui no nosso cultivo ele na meia sombra ele vai bem bem melhor o araçá boi e orgulho mais lixia mais pink ó que estamos reservando aqui para os clientes longanas também ó os clientes aqui vai entrando em contato conosco vai pedindo para ir reservando a gente vai reservando aqui colocando os nomes e aqui são várias eugênia tá tem a gurumichama nan gurumichama peluda gurumichama mirim aqui tem olha que maravilha guabiju misturo brasileiro aqui são algumas pitangueiras aqui sereia do himalaia já deu uma agarrada aqui pronto agora tirei mangueiras né as mangueiras estão cheias de flores ó segurando frutinho até as mudas de 25 ó estão com caixa de flores e olha o tamanho dessas mudas aqui de pitanga tuba tá mudas aí bem bem grandes mudas que já floresceram pitanga tuba a muda de 60 reais a pitanga tuba olha que top muda bem grande mudas aí com 3 anos para 4 anos eugênia brasiliense né gurumichama preta temos também gin cereja carregadíssima com muitos frutos temos muda do gin cereja a partir de 20 reais temos vários tipos de jaca jaca ambas temos também champe dac champe jaca aqui é santol temos também manga borbom tentar mostrar para vocês aqui aqui é o caju anão precoce muda de enxerto e olha como essas mudas aqui são resistentes pessoal lugar bem úmido sol zero tá só claridade e olha como é que elas estão bem sadias ó tá isso aqui foi uma variedade que a gente descobriu aí esse aqui não veio com idê o nosso fornecedor falou que era caju roxo tá mas o que eu gostei muito é que ele é bem resistente ao ídio tá a gente conseguiu comprovar eu tenho um vídeo dos frutos desse cajueiro aqui são já boticaba branca cereja do rio grande aqui a ameixa da austrália também temos também a cereja da austrália temos também a ginseng brasileira e olha o espetáculo dessa cítrica pessoal olha a quantidade de pétalas no chão muito produtiva e olha os cajais pessoal olha que benção olha que produção isso aqui você pode botar no chão que ele não vai passar de dois metros e meio a altura a altura dele máxima aí essa aqui que vocês estão vendo tá com dois metros de altura no máximo solta o caixo de fruto logo em seguida já começa a riar o galho novamente e aqui ó segurando os frutinhos laranja sanguínea laranja pera laranja lima lima da péssia louro mudas grande loura tudo rebrotando olha que maravilha todos os galhos aí rebrotando com força olha a cítrica aqui ó como é que está rebrotando essa aqui em especial é uma laranja melancia limão uruguaio dispensa apresentações né pessoal pensa uma frutifra aí boa sem espinho muita polpa tá tem muito é muito caldo mesmo o limão uruguaio muito ornamental e também dá um excelente bonsai tá uma planta aí tem um poste pequeno não tem poste grande o campo cada praia que aqui matriz top o pessoal essa ameixa aqui ela veio pra nós como ameixa preta tá eu até indaguei perguntei o nosso fornecedor temos vários fornecedores nesse aqui em especial porque essa ameixa aqui ela segura fruto com mais facilidade olha quantos frutos tá essa aqui veio pra nós como ameixa preta tá vendo estão mudas aí com frutos também uma outra variedade que veio veio muda de pera tá pera manteiga tá uma pera bem macia bem doce tá mudas vieram também com a copa bacana os pêssego também dispensa apresentação não sei se vai dar para conseguir mostrar legal estão com muitos frutos já tem algumas muda aqui com frutinha até maiores tanto pêssego como a nectarina estão com frutos e eles produzem sim tá aqui no rio de janeiro com com facilidade tá a dica que a gente dá que quando chegar o mês de maio aí para o mês de junho você começa a fazer a desfolha lá lá para final de maio você tá fazendo a desfolha pode ser com sulfato de cobre ou manual de preferência com sulfato de cobre porque manual você acaba arrebentando as gemas tá aí ele vai rebrotar produzindo tá pêssego nectarina produz bem ameixa é que eu vi alguma dificuldade mas também produz e essa variedade aqui é que tá sendo a nossa aposta tá aqui vai dar para vocês verem aí ó estão segurando frutos e jabuticabeira temos várias tá essa aqui é sabará ó tá com alguns frutos até ali embaixo também sabará com frutos 400 reais jabuticabeira híbrida com bastante frutos também frutos pequenos temos a partir de 100 temos a partir de 100 reais ó com frutos e o bacana isso aqui olha a quantidade de flores muita flores a jabuticabeira híbrida produz o ano todo aqui é guaquica né matriz aí de guaquica amarela pêssego olha o tamanho das macadâmia o lote que eu mostrei para vocês produzindo ó gigantesco ó tá vendo muda de semente mas muda muito velho já estão começando a produzir fruta do milagre vamos ver se ainda achamos com alguns frutinho que vão amadurecendo e caindo tá vendo ó tá com frutos fruta do milagre ó muda grande olha mais frutos muda grande aí com frutos tá 150 bacupari mirim ó está com frutos e vindo com flores aqui são as flores ó olha os frutos esse aqui é o bacupari dá uns frutos graonde bacupari mirim aqui são sapoti figo tá figo grande esse aqui é o figo bem doce pessoal tá com os figos graúdo e bem doce sabará com frutos 280 reais muda com até 2 metros e 20 ó que bacana tá muda adulto isso aqui é o lote de 280 e o bacana que tá vindo com mais flores né uma muda bem velha você vê assim ó uma muda simples não dá nada por ela mas porém uma muda adulta aquilo que eu falo planta tem idade e essa aqui é uma olho de boia essa aqui deve estar com seus 4 metros de altura e ainda não produziu né só falamos que produz quando vemos ela com frutos que não é esse caso aqui que ainda não vi tá essa aí que a gente usa como uma transparência com vocês outra olho de boia aqui ó o cambuí roxo toma fruta muito bacana tá ela bem cuidada dá uns frutos bem graúdos não é tão pequena assim é um doce com uma pitada bem suave de azedinho um fruto roxo bem ennegrecido esse aqui é o cambuí roxo eugênio candoleana muda adulta com 2 metros 2 metros e 20 de altura essa muda tá custando 150 mudas grandes de pimenta da jamaica muda bem formada de acerola cabocra acerola destaqui a 20 reais mudas adultas mas outra muda de cambuí adulta também jabuticaba muita fruta do milagre ó olha aqui fruta do milagre top também com fruto e vindo com muitas flores ó mangostão muita muda de mangostão amora portuguesa gigante olha como tá repleto de fruta pessoal muitas mudas tá tá 60 reais essa muda o baia rubi princesinha do amazonas está lotada de flores também essa muda aqui já segurou fruto já entrei com adubação aqui ó aqui já é o fruto se desenvolvendo tá vendo ó olha que bacana tentar focar para mostrar a vocês aqui já é o fruto desenvolvendo aqui aqui também outro ó crescendo olha que planta top né isso aqui muda aí 40 reais de cabeludinha amarela mas já é o escabudo de boi sabará goiaba muita muda de goiaba muito bem formada olha isso aqui essas aqui aquelas que eu anuncio a 150 olha a altura dessa goiabeira pessoal que é uma paluma gigante tá para quem tem pressa que é uma planta bem formada essas daqui a 150 mas para quem vem retirar estamos fazendo a 100 reais tá a jachairu boliviano mudas adultas muita muda de sapota tá o fruto é bem maior do que o sapoti muito bem formada e lá está a raridade de jaqueiras tá temos uma raridade de jaqueira aí no top mais cambuca da praia essa daqui é uma das minhas preferidas tá engar com gesto uma planta muito ornamental né é bom você ter assim planta ornamental mas que dê fruto né tá não é uma frutifra que tem muita polpa mas ela tem uma quantidade bem considerada de polpa e bem docinha né para quem gosta de fruta doce aqui ó mais fruta do milagre o lote de 50 ó chega aqui com a gente a gente entra com a nossa adubação ó olha com a nossa adubação como essas daqui estavam muito amareladas que a gente entrou com o esterco bem curtido e a gente entrou com um pouquinho de 4148 no cantinho do saco tá sempre coloque no canto se for adubar sua frutiva sempre bote no cantinho do saco nunca coloque encostado no tronco para não fermentar então a gente coloca e procura fazer assim afastar se você for usar algum NPK bota assim mesmo encostado na borda do saco elas já começaram a se recuperar já estão rebrotando né daqui a pouco vão estar cheios de frutos de novo tá esse aqui é o lote de 50 reais lote adulto que eu mostro para vocês muita jabuticabeira top olha esses troncos olha essa copa essa aqui é uma única muda pessoal ó isso aqui que eu estou mostrando para vocês ó é uma única muda de jabuticabeira olha que top olha que maravilha ó também uma única muda outra lá no canto então é isso espero que tenham gostado do vídeo né mostrei para vocês macadâmia produzindo em vaso em vaso de 25 litros tá não é vaso grandão não vaso pequeno grumichama lá no fundo muda grandão né essa daqui é um santol uma frutífera asiática espero que tenham gostado do vídeo em breve vamos ter muita frutífera rara tá disponível e já temos né temos guaquica azul cabeludinha vermelha tudo planta nativa difícil de se conseguir e temos vários tipos também de araticum araticum salsicha araticum maminha de vaca tá vários tipos de araticum vários tipos de anonácea em breve aí vamos ter bastante variedade de anonácea vamos tá divulgando aí pra vocês escova de garrafa me procuraram muito ó olha como é que elas estão lindas rebrotando eu sou grato pela atenção de todos olha o tamanho desses ó vou encerrando aqui com um angostão roxo né isso aqui são as mudas de 150 com 80 centímetros 1 metro de altura mudas aí de 5 anos tá passando recentemente aí pra um spot eu sou grato pela atenção de todos peço novamente para quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho para receber notificações e se gostou deixe seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos fui abençoado